Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Minha herança Minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Oh, 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 oh A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Minha herança Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia no centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Minha herança Minha herança Minha herança Se eu me humilhar de um, no centro do teu amor Mas vale um dia no centro do teu amor No centro do teu amor Que a sensação A CIDADE NO BRASIL